O sismo que esta terça-feira abalou o Paquistão já fez mais de 200 vítimas mortais e o balanço pode ainda agravar-se. Com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, o sismo teve o epicentro numa região montanhosa e pouco povoada da província de Baluquistão, mas a maioria das vítimas foi registrada em Awaran, a cerca de 200 quilómetros. O sismo foi também sentido em Nova Delhi, a capital da vizinha Índia, e em Karachi, os edifícios desta cidade portuária e paquistanesa foram evacuados, como se vê nas imagens. As autoridades receiam esta quarta-feira que o número de mortos possa ainda aumentar, para já há também a registrar cerca de 400 feridos, mas muitas pessoas ficaram presas nos escombros e não se sabe se estão ainda vivas. O sismo teve quatro réplicas e a potência do abal terá criado uma nova ilha ao largo da costa sul do país.